Tem que ajeitar aqui a tela, pera aí A tela minha aqui tá muito grande Pronto, Thanatos Ah, ele baniu Minha Artemis, o que a gente vai fazer? A gente vai usar o time 2 Ah, o time 3 Saudade porque tá nato Tá nato nesse povo Isso, aí o Kano já vai perecer Que a gente é desse nível O Saga Maligno é desse nível, vamos ver Não pereceu, né Porque o Saga Maligno às vezes Ele não é tão forte Como a gente acha que ele vai ser, né Vamos ver se ele vai gastar as 4 de energia Ah, interessante Interessante, interessante Vamos colocar no nosso bolso aqui Olha o Nildo chegando aí Seja bem-vindo, Nildo Obrigado pelo follow A gente começando a nossa desmentagem aqui Cara, o Xion É muito roubado com Com essa moça aqui Não deveria existir isso aqui, não Porque o Xion Porque o Xion Ele Você só consegue quebrar o escudo do Xion Depois que o shield da moça sai Ah, deixa eu pensar Vamos descobrir aqui Um bem ridículo ainda Ah, isso aí Para dormir O que é isso? Que tanto de ataque é esse? Mas enfim Isso aqui eu acho que vou perder Porque tem um demônio ali Só de Mas vamos ver o que vai acontecer ainda Ainda não tem do Turrada, né Nesse time aqui Infelizmente Cara, Turrada não eliminar o Nilo Cara, ganhou o Shiryu Tá ferrado Nossa, vai tomar dano demais Ah, o cara tá de boca A boca dele é 100% Ah, virou lenda Finalmente Oh, temos a Frodite Aqui pra jogar Ah, o que a Frodite fez, gente? Frodite fez nada Vamos ver o que ele vai fazer Ah, o que ele vai fazer Ah, peraí O problema é que eu vou atacar ali, né Ah, atacou eu ainda Nada a ver Agora foi Não vai perseguir o Nilo Quer dizer, nem precisou, né Tudo culpa da Pandora, velho Tudo culpa da Pandora Nada a ver essa Pandora Tem que começar a fazer Escondinho da Pandora também Não use escondinho da Pandora Com o Shiro É um comboio de veras Interessante É porque o time que eu tenho Da Pandora Com o Juni, né Dá um beijinho A gente vai suicidar Artemis, Isshin, Júnior, Arai, Ayakus e Pandora Você tá falando da Pandora pra Pandora ficar curando? Albany, Mutanatos Ele deve usar o time maior Ele vai usar o Poseidon, hein Ele vai usar o Poseidon, vamos ver A gente volta com o meu Não, essa aqui não Voltamos com o meu Nilo Ah, tem que trocar esse aqui no Poseidon, né Todo mundo tá usando Tudo invejoso Só porque eu comprei Já foi um Kano embora Esse aí, ó Não tampou o primeiro ataque Esse aqui é bom A gente vai dar uma congeladinha aqui, ó E estacar meu Milo Porque aqui a gente está com a galera Ih, foi E essa galera tá querendo ficar do caixão mesmo Quer dizer Já vai aparecer, velho Tá bom, né Conta de Felina, a gente tem que dar um jeito nesse Milo aqui Ativou o Rocker? Assim que é bom Ativa mais uma vez o Rocker Foi quase, hein Foi quase Mas o Aphrodite vai matar aqui o spray Quer dizer Aí incomoda, né Vamos tentar eliminar o Aphrodite dele, então Não, Aphrodite não, né Esse cara, não ficou esquecido não Cabelo linda Aqui também eu vou até dar uma do Milo Só ataca Marino, já ele empurra o 3 Cara, o Milo dele vai atacar primeiro Ah, mas só tem um ataque, né Beleza Vamos ver o que o Milo dele será capaz Vai dormir um pouquinho E agora é meu Milo E agora é meu Milo Agora é meu Milo Vamos lá, só na Roca Turou o Lenda aí, ó Tchau aí, ó Pronto, ó Easy, easy Não, não foi tão easy assim não Não é mais E agora é meu Milo E agora é meu Milo Tchau, tchau, tchau Tchau, tchau Tchau, tchau E aí E aí E aí E aí E aí E aí